A chegada do metrô de São Paulo é um marco para nós do Parque Tecnológico São José dos Campos. É a primeira empresa pública que está desenvolvendo soluções de mobilidade, que vem aqui beber de tudo que esse ecossistema tem a contribuir para o metrô e, ao mesmo tempo, ajudar com toda a pesquisa e informação que o metrô tem sobre mobilidade para fomentar todo esse ecossistema de novas empresas e novas tecnologias a serviço da nossa população. Oso dizer que todo esse ecossistema vai ganhar ainda mais com a chegada do metrô. O metrô de São Paulo sempre atorou na inovação, desde a sua criação. Eu acho que hoje é um momento extremamente importante onde nós vamos buscar sinergia com o Parque Tecnológico, onde você tem startups, onde você tem universidades, onde você tem empresas que atuam dentro do parque, que estão aqui instaladas, para que o metrô, com a sua equipe, com o seu time de técnicos de engenheiro, possa aplicar cada vez mais a inovação, buscando conhecimento, buscando vivência externa, para trazer esse conhecimento em projetos, para que o metrô possa cada vez mais atender a sua população e cada vez mais contribuir para a melhoria de qualidade de vida do cidadão. É um momento muito significativo para o Parque Tecnológico. A gente está muito feliz com essa parceria, com esse objetivo institucional que temos com o metrô. E esperamos que o metrô também tenha essa mesma satisfação e que se valha desse ambiente. Os projetos que nós vamos incubar aqui são quatro projetos. Sistema de telemetria de consumo de água e detecção de vazamento aplicada às linhas 1, 2, 3. Aproveitamento de água de infiltração. Estudos sobre a adoção de pré-moldados por túnel tipo NADM. Estudos sobre o sistema de recuperação de energia de frenagem dos trens. Primeiramente, meus parabéns ao metrô, a todo o time. Esse olhar para a inovação é importantíssimo e representa um impacto enorme em poder levar a inovação para o setor de mobilidade, em especial a mobilidade urbana. A conexão com o ecossistema de mais de 400 empresas do parque e poder trazer novidades que até então não foram pensadas. Então esse olhar do metrô para a inovação é importantíssimo. Legenda Adriana Zanotto